Música Querida família Rede Vida, eu ganhei de presente do meu pai o livro Diálogos de um Rabino, de Michel Schlesinger. A obra é destinada à congregação israelita paulista, mas serve para ampliar o diálogo religioso e ecumênico. As diversas parábolas, citações bíblicas e orientações pedagógicas permitem entender melhor as exigências da fé e da fraternidade. O Rabino recebeu este ano a Medalha de Pacificador do Comando Militar do Sudeste pelo Exército Brasileiro. A homenagem é um reconhecimento à contribuição para fomento da paz na sociedade brasileira. Durante o encontro dos jornalistas da Rede Vida 2019, o Rabino será um dos conferencistas convidados. Uma oportunidade de conhecer mais a base religiosa, bíblica e cultural de nossa fé. Após ver uma obra inteligente e esclarecedora, a oportunidade de ver e ouvir o Rabino. A sua conficção de que é preciso estar seguro de si mesmo para ir de encontro ao outro, sem que isso signifique uma ameaça. Tem sentido vivo, forte e animador. O Rabino traz uma palavra de pacificador à Rede Vida. Mariana Monteiro, para a Rede Vida. Multiplique gestos de amor. Mariana Monteiro, para a Rede Vida.